E chamaram o troféu Alberto Roberto do jogo de ontem, que vai para Marco Júnior. Atrapalha a representação, é a figuração. Olha só, o zagueiro do Liverpool empurrou a bola no Marco Júnior. Parece que ele levou um tiro no peito, ó. Olha lá, e olha o delay. Olha o delay, ó. Foi demais. Ai, Marco Júnior, doeu, né? Tá certo. Chama a emergência, olha lá. Faltou chamar a maca. Deu tempo dele reagir depois que ele sofreu. Aprendeu com o Gandula lá do... Olha lá, Marco Júnior, meu amigo. Tá certo, então. Vamos ao SAMU.